Alô, pessoal da Ciência do Brasil, aqui que está falando a vocês e aos interessados é o professor José Carlos Buzanello, hoje professor da UniRio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que veio chamar a atenção, nesse momento tão difícil da quadra da história do Brasil, para o papel da ciência, a relevância da ciência para enfrentar a pandemia, o Covid-19 e mais, a sua importância estratégica para o Brasil e para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Nunca hoje, como na humanidade, a ciência tornou-se algo tão importante, tão estratégico para definirmos qualquer medida em favor da vida. Nesse momento de pandemia, a ciência assume um papel de extrema relevância. Eu sou pesquisador do CNPq, pesquisador de um capítulo importante do desenvolvimento do Brasil, chamado Regulação da Infraestrutura, que está no sítio do CNPq e gabaritado no sítio da UniRio. O que é a regulação da infraestrutura? É uma reflexão fundamental para pensarmos a atividade econômica e o serviço público. Isso é pensarmos o Brasil. Então, nesse momento, a regulação, a estratégia, a gestão, a política e o direito estão todos entrelaçados juntamente com a ciência. Então, nesse momento, reconvoco a refletirmos, juntamente com a sociedade científica do Brasil, a sua importância estratégica e a motivação dos meios adequados financeiros e de recursos humanos, justapostos ao período mais importante da ciência e tecnologia na história da humanidade.